De regresso ao futuro, na Austrália está na estrada mais uma corrida de carros elétricos. São mais de 3 mil quilómetros entre a costa norte e a costa sul da maior ilha da Oceania. Quase 40 equipas estiveram em Darwin no arranque desta 30ª edição da World Solar Challenge. Entre elas a campeã holandesa Nuan Solar, de Sarah Benningboldt. O percurso é mais longo este ano e todos os carros parecem diferentes. Temos um bom carro, está a trabalhar na perfeição e estamos muito confiantes. Vamos dar tudo pela vitória. Estamos muito competitivos, mas queremos mais e perceber até onde podemos ir. Não foram muito longe. O jornal ABC adianta que a equipa de Brian, Isaac, terá sido uma das que abandonou antes mesmo de sair de Darwin. Há duas categorias em competição. Na Challenger conta a velocidade, na Cruiser a eficiência do carro. A chegada à Adelaide na Austrália do Sul está prevista entre 12 e 15 de outubro.